é insucedida. Eu poderia até te dar um exemplo da minha própria trajetória. Aliás, eu queria voltar pra isso. Até os 13 anos eu vivi muito mal. Tristemente. Eu era um CDF ortodoxo, hoje chama de nerd, né? Tirava 10 em tudo. Mas você falava, vivi muito mal no sentido econômico também? Não, 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 no sentido existencial. Triste, eu me arrastava, né? Usava um óculos gigante, meus amigos chamavam de Delfim Neto. Eu tirava 10 em tudo, mas eu não vibrava com nada. Meu pai tentava de tudo. Me levava no estádio, no Morumbi, pra ver jogo. Enquanto ele torcia, eu descascava amendoim. E quando ele dizia, foi gol, eu fingia vibrar pra ele não ficar chateado. Aí ele dizia, dos caras, caralho, cala a boca, que nós vamos apanhar. Eu era totalmente desconectado daqui. Qual era o time? São Paulo, São Paulo. Meu pai também me levava em escola de arte. É legal a arte, né? É, argila, argila, guache, pintura, origami, né? Origami é certamente o pior. Uma folhinha de papel, 360 dobras na ordem certa. Pra você chegar num passarinho que você chusta no rabo, ele abana azar. Errou uma dobra, fodeu um passarinho. Ele vira a chave um passarinho da felicidade. Aquilo é o demônio. E eu sofria, eu sofria. E fazia o origami, fazia a base. É, fazia o que tinha que fazer. A professora chamou meu pai na primeira semana e falou, olha, com o seu filho aqui nós temos quatro tipos de aluno, super talentosos, que adoram isso aqui. Outros que não tem tanto talento, mas também adoram isso aqui. Outros que não tem talento nenhum, mas estão aqui se divertindo. E o seu filho, ele não é daqui, leve-lhe embora, né? E assim, até aos 13 anos foi assim. Até que aos 13 anos, lá nos jesuítas do Colércio São Luís, onde eu estudei a vida inteira, o professor de geografia entrou, disse que não ia dar aula, que eram só seminários, e pra mim caiu o petróleo. Então, foi um sorteio, caiu o petróleo. Eu tinha 13 anos, tá? Eu tava no primeiro colegial, 13 anos, o professor distribuiu os temas, caiu o petróleo, e eu fui me preparar, e no meio do semestre chegou a minha vez. Eu subi no palquinho do colégio, assim, no palquinho, e olhei, e aquilo tava apinhado de gente. Até alunos de outras classes vieram ver, eu tinha fome de estranho naquela época, né? É, 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 mais até do que hoje. E os outros professores liberaram pra vir, etc. Aquilo tava apinhado. E pela primeira vez, Jô, pela primeira vez foi legal estar aonde eu estava. E eu te pergunto, precisa ser filósofo pra entender o conceito de felicidade ali pros gregos? Não, maravilha. Foi legal estar aonde eu estava. Então, o que aconteceu? Eu não queria que aquele momento acabasse. Até os 13 anos, eu fazia tudo esperando acabar. Eu ia na aula esperando acabar, ia no treino de natação esperando acabar, ia no jogo do São Paulo esperando acabar. Até que naquele momento eu não queria que acabasse. E pra não acabar, eu não começava. E em silêncio, olhava pra todo mundo, o professor se irritou comigo, o professor não molhou a língua? Eu tive que começar. E em 15 minutos, eu disse tudo o que eu sabia sobre o petróleo. Tinha que levar 50 minutos, mas eu tava empolgado. Aí um colega levantou o braço e disse, professor, deixa ele continuar falando, é tão legal o jeito que ele fala. E aí o professor disse, ele que fala, a aula é dele. E aí eu percebi que a bola veio pra mim, né? É, continuar ou não continuar o seminário? Você sabe que o meu corpo, ele gritava, ei! Não sei se o teu corpo grita. Há 13 anos de uma vida de merda! Agora que tá do caralho, não sai daí! Eu mesmo respondia, mas eu não sei mais nada sobre o petróleo. Inventa qualquer porra, mas não sai daí! Então eu decidi inventar sobre o petróleo. Nesse momento... Por exemplo, o que você inventou? Eu lembrei do meu pai. Você sabe que o meu pai nunca passou na porta de uma faculdade, mas dizia coisas que depois eu encontrei na mais fina filosofia. Você tem o profeta Zaratustra, do Nietzsche, e ele diz mais ou menos assim, demora o tempo que for pra ver o que você quer da vida, e depois que decidiu, não recue ante nenhum pretexto. Porque o mundo tentará te dissuadir. Isso diz o profeta Zaratustra. O meu pai dizia, demora o tempo que for pra ver o que você quer da vida, até aí, sem tirar nem porra. E aí ele dizia, pra trás nem pra pegar impulso, porque não falta quem queira te fuder. Você vê? É igual ao... É a mesma coisa. Montendo o trocado em miúdos... Ele sempre terminava com carinho, seu bosta. É? Sempre era um carinho. Então, lembrei... Lembrei do meu pai... Lembrei do meu pai e decidi inventar sobre o petróleo. Claro. Comecei... Olha, até aqui eu falei das diversas bacias petrolíferas, tá no livro de vocês. Manso é só ler, tranquilo. Agora eu vou falar de um tema mais sofisticado, mais fino. Peço que anotem, porque pode cair no vestibular. Não tá no livro. É a qualidade do petróleo nessas bacias. Tem petróleo bom, que energiza muito, e tem petróleo que não presta. Olhei pra trás e o professor arriou os óculos, intrigado com aquilo. E eu vi que... Eu senti medo. Mas eu lembrei do meu pai. Seu bosta. Não volta, cara. Pra trás, sim, pra pegar impulso. E ali eu não ia mais voltar. Eu me impertiguei e comecei... Olha, o melhor petróleo do mundo, todo mundo sabe, é o petróleo da Romênia. Começaram a anotar. Então eu esclareci. Do norte da Romênia, claro, região da Ciudávia, que eu tirei das aventuras de Tintin. Sim. E da Ciudávia. Eu olhei pra trás. Maravilha. E o professor balançava. E eu vi que ele devia estar pensando assim, eu não sei porra nenhuma disso. Esse cara não pode estar zoando com a minha cara. Eu vi que era hora de aproveitar a fragilidade dele. Eu perguntei, o senhor sabia disso? Ele assustou e disse, não, não sabia. Falei, anota pra aprender alguma coisa. A hora... A hora que eu mandei ele anotar as coisas que eu tava inventando, e ele não reagiu. Eu falei, esse lugar é simplesmente do caralho, velho. Eu nunca mais saio daqui. E ali eu entendi alguma coisa que a filosofia grega tenta explicar muito bem. Um momento de felicidade é um momento que você gostaria que não acabasse tão cedo. Um momento que você desejaria a eternidade. Um momento que você gostaria muito que durasse mais tempo. E aquele momento, pra mim, foi o primeiro momento em 13 anos de uma vida feliz. Por quê? Porque foi o primeiro momento que a escola me deu a chance de encontrar a potência da muda. As características que eram as minhas. E que se eu fizesse frutificar, poderiam acabar ensejando, digamos, a árvore de um docente que vai exercer a docência com amor, com paixão, com dedicação e assim por diante. A escola me deu essa chance. Meio sem querer, é verdade. Mas me deu essa chance. E quando você, Ju, descobre qual é a tua praia, tem opção que você sabe do que eu tô falando. Quando você descobre qual é o teu negócio, é muito legal de viver. Você não quer que a vida acabe. Porque instantes de vida felizes são assim. Tomara que essa entrevista seja pra vocês um pouco isso. Um instante de vida feliz. Um instante de vida feliz. Um instante de vida feliz.